ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Maior parte das vítimas de acidente aéreo em Manaus segue internada com quadro clínico estável. Um deles, contudo, está em UTI. Forte neblina fecha aeroporto Eduardo Gomes e altera a rotina de 21 voos. 70 carros roubados ou furtados são recuperados durante a Operação Quimera. O Governo do Estado apresenta o primeiro orçamento da gestão Wilson Lima, prevendo o déficit fiscal. Eu sou Gabriela Moreno e Jornal em Tempo desta terça-feira começa agora. Olá, boa noite. Sobreviventes e familiares contam o drama vivido após queda de avião em Manaus e socorro nos hospitais. Estava na aeronave o esposo e o pai de Diana. Ela ficou desesperada quando soube da notícia, mas resume como milagre o fato de todos terem sobrevivido. O marido dela, Ricardo Coba, chegou a ajudar outras vítimas que estavam presas na fuselagem. Meu pai quis desistir, achou que estivesse morrendo. Ele falou, ah não, seu Dilso, o senhor tem que ficar vivo, a gente vai conseguir sair dessa. O pai de Diana, de 56 anos, foi transferido para um hospital particular e passou por cirurgia durante a madrugada. Ricardo foi o primeiro paciente dos 10 a receber alta, mas acabou passando mal e retornou ao hospital. Embora internado, ele gravou esse vídeo dizendo que está se recuperando. E agora eu só torcer pela recuperação dos demais. Grande abraço a todos que torceram e que oraram por nós. Obrigado. Em mensagem enviada à nossa produção, Ricardo Coba relata momentos dramáticos vividos durante o voo. Na hora que eu percebi que o tempo estava fechado e não dava para enxergar nada, começou uma turbulência muito forte. Com menos de 3 minutos de decolagem, o avião caiu. Lembro de olhar pela janela e ver tudo cinza. E logo após, só vi o verde da mata. Em seguida, houve um impacto. Quando acordei, a asa junto com a fuselagem já não existiam mais. E foi por onde eu saí. Logo após, comecei a retirar os feridos na medida do possível e tentar apagar o fogo que havia iniciado. Do momento da queda até o resgate, demorou cerca de uma hora. Todos ficamos encharcados de querosene. A secretarista do Áudio Saúde divulgou um boletim médico no fim da manhã desta terça-feira. Dilvete Nunes, de 45 anos, continua internada no Hospital 28 de Agosto, com fraturas pelo corpo. Continuam no Hospital Platão Araújo, Antônio José Maciel, em observação. Vana Agostinho, de 33 anos, apresenta fraturas e o quadro é estável. Francisco Pereira de Souza, de 40 anos, também segue em observação. No Hospital João Lúcio, segue Maria Cristina Magalhães, de 51 anos, que chegou na manhã desta terça-feira de ambulância. Precisou ser transferida depois que não apresentou melhoras no Platão Araújo. Marcos Moussardo e Dário Teixeira também continuam na unidade. O caso mais complicado ainda é do paciente André Costa de Oliveira Neto. Ele estava internado no Hospital Delfina Aziz, na Zona Norte de Manaus, com traumatismo craniano. Ele passou por cirurgia, mas na manhã desta terça-feira, ele foi transferido para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Hoje, o aeroporto Eduardo Gomes ficou fechado para operações de pouso e decolagem por causa do denso nevoeiro. Manaus amanheceu assim, coberta por neblina. Esse fenômeno climático afetou o funcionamento do aeroporto Eduardo Gomes. Com isso, dez voos que partiam de Manaus foram cancelados e outros onze, que chegavam à capital, alternaram o pouso para Santarém, Brasília, Belém, Porto Velho e Boa Vista. Devido aos voos cancelados, o aeroporto Eduardo Gomes ficou assim, lotado. Algumas pessoas, dependendo da companhia aérea, foram encaminhadas para hotéis da cidade. Outras tiveram que permanecer aqui, desde a noite de segunda-feira, para tentar remarcar os seus voos. É o caso deste servidor público. Ele e a família chegaram no aeroporto por volta das dez horas da noite de segunda-feira. O voo deles saía uma da madrugada, mas às oito horas da manhã de terça-feira, a família seguia a espera da partida. As respostas que nos dão são muito aleatórias, falaram que iriam conseguir um voo extra, estão esperando uma decisão de Brasília para liberar a pista, porque parece que a pista está em obras e até o presente momento a fila não anda, a gente não consegue sair da cidade e estamos por aqui. As operações foram normalizadas por volta das nove da manhã, quando a neblina desapareceu. Um vídeo mostra o pai de um aluno de camisa quadriculada, de vermelho, batendo em um professor da escola estadual Dom Milton Correia, na Zona Norte, depois de um desentendimento. O professor que aparece nas imagens é conhecido como Ivan Viana. O Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus divulgou nota repudiando a agressão covarde ao professor Ivan e exige que medidas sejam tomadas contra o pai do aluno. Em nota-se do que informa que orientou o professor e registra o fato em boletim de ocorrência na polícia e que cabe agora dar total suporte à investigação policial. Há alguns meses, este mesmo professor Ivan Viana encenou o suicídio da educação brasileira em uma passarela da Avenida de Jauma Batista. Foi quase uma premonição. Como não pensar em morte quando aquele profissional que dedica-se a educar o seu, o meu filho, transmitir-lhes conhecimento, se torna vítima covarde de um pai? O pior é que essa não tem sido uma exceção. Relatos das entidades sindicais mostram que todos os dias professores são agredidos por alunos ou seus parentes. Junte-se a esse molho, o baixo salário, a pouca valorização da carreira, a necessidade crescente de investir em capacitação. Eis que temos uma carreira em rápido processo de suicídio, como bem previu o professor Ivan. A ele, nossa solidariedade. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. Olha, a chuva de hoje causou uma série de transtornos. A Central 199 registrou tumbamento de árvores e destelhamentos em vários bairros. No caso mais grave, o telhado de uma panificadora em São Jorge, zona oeste, voou para cima da rede elétrica, interrompendo o fornecimento de energia. O vento forte também causou estragos. A Amazonas Energia informou que a queda de 16 alimentadores deixou 75 mil clientes às escuras. A gente vai para um breve intervalo, mas antes a gente vai chamar aí uma matéria que a gente vai apresentar daqui a pouco sobre os vereadores, que tem baixa produção na elaboração de projetos, são menos de um a cada mês. São 6 horas e 26 minutos. A gente volta já.